Boa noite Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez, tudo tranquilo? Mas antes, pra você que não é inscrito, se inscreve aí no canal do Josiel Menezes Dá aquele like aí de positivo, e não vamos que vamos Bora, 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 bora Ó, quem lembra aí de um vídeo que eu fiz sobre essa pecinha aqui, ó Entendeu? Eu falei que ia chegar um aparelho, né, que é o mini ar-condicionado Chegou, vamos falar sobre ele Aí, ó, comprei essa pecinha aqui, né, que eu falei no vídeo anterior Foi pra essa peça aqui, ó Esse... É mini ar-condicionado, né? Segundo, falaram que é bom pra botar na cabine do caminhão O ar tá um pouco fraco, o caminhão não tem Né, automóvel também Aí chegou Eu peço desculpa aí, né, porque Eu fiz logo o teste, não abri na presença de vocês Eu fiz o teste aí, mas perdi meu dinheiro, viu? Perdi meu dinheiro, porque isso aqui não gela nada Não enfria nada Nem fria e nem esquenta Que onda é essa, meu irmão? Vou ligar aqui pra vocês verem Quase não sai vento Quase Ó Põe ele aqui, ó Cuidado, pessoal Vocês que estão pesquisando pra comprar Esse mini ar-condicionado aqui, ó Serve pra automóvel Ou caminhão Entendeu? Pra mim não valeu a pena, não, viu? Não sobra nada Botei no quente É como se tá Aí tem três estágios aqui, ó Entre eles Primeiro e segundo Não faz nada Não dá nenhum sinal de nada Aí o último estágio aqui É que ele sopra bem pouquinho Mas não enfria nada E algumas pessoas tá falando que ele desembassa Entendeu? Perdi meu dinheiro 150 reais Eu perdi aqui Tranquilo? Que merda, hein? Sabia não? Eu vou Ligar aí pra vocês verem Aí você vai ver A pressão Do ar que sai aqui Bem pouquinho Se você fechar o carro Vai morrer no calor Jesus tem poder Tem poder Vamos ver se Tá ouvindo aí pessoal? Zodinha Isso aqui é o Tá no ar frio Mas não enfria nada É dinheiro perdido, pessoal Dinheiro perdido, ó Entendeu? Não desembassa nada Não enfria nada Ó Ó Nem só Ó Nem só pra que tá soprando Meu Deus Perdi aí 150 reais Então Repito Não compre Não vale a pena Isso aqui, ó Essa pecinha aqui Mini ar-condicionado Pra automóvel Ou caminhão, né? Você viu não, viu? Pesquisei bastante Alguém falou bem Isso aqui Mas tem outros vídeos Também falando Que também Não ajudou muito Então pra mim, ó Perdi meu dinheiro Se precisar de imediato Que esfrie, né? Ou que aqueça Não resolve não Passar mais de 20 minutos Pra você conseguir Sentir um ventinho Isso Bem pouco Isso Então Vou ficando por aqui Espero que tenha ajudado aí Alguém que estiver interessado Comprar essa pecinha aqui, né? O mini ar-condicionado Pra não perder dinheiro Feito eu Perdi Tranquilo, pessoal? É só uma dica aí Fica com Deus aí Tudo de bom Fui Não esqueça de dar o like Inscrever no canal E deixe seu comentário aí Se você já teve alguma experiência E alguma coisa que comprou, né? E não deu certo Fala aí pra nós Que a gente tá aqui pra responder Aplausos 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 Aplausos